A Casa Com acredita no crescimento de Angola através do desporto. O desporto educa, forma pessoas, une povos. O desporto é saúde, é paixão, é alegria. Constrói amizades e cria oportunidades. O desporto é união, para conquistar, para ir mais longe, para sonhar. A Casa Com acredita no sonho olímpico angolano. Vamos lá a seleção, trazer a vitória para Angola. A Casa Com acredita no sonho.